Música Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lar psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz O romance foi publicado em 1944 é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lar A obra está dividida em 50 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 42º capítulo intitulado A Palavra do Governador Neste capítulo André apresenta uma atitude peculiar do governador da colônia ou seja, a realização do culto evangélico no próprio Ministério da Regeneração O objetivo essencial da medida, segundo Narcisa seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração Ainda segundo a enfermeira precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente embora o conflito se tenha manifestado tão longe bem como exercícios adequados contra o medo André acha estranho a necessidade de um exercício contra o medo e a enfermeira o esclarece dizendo Talvez estranhe como acontece a muita gente a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma atacando as forças mais profundas Não tenha dúvida A governadoria, nas atuais emergências coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem A calma é garantia do êxito Carlos Torres Pastorino, na condição de espírito por intermédio da mediunidade de Edivaldo Franco esclarece sobre o medo Segundo ele, o medo que é uma construção mental do intelecto apresenta-se com todo o secto de imagens cultivadas largamente e jamais enfrentadas que se transformam em mecanismos tormentosos de pavor sem favorecerem as energias capazes de superá-lo Sendo resultado da ignorância da realidade consome valiosos recursos de forças emocionais que poderiam ser canalizadas para o equilíbrio e a coragem facultando melhor compreensão da oportunidade de desenvolvimento do ser integral Vivenciado emocionalmente somente quando desestruturado através da reflexão e da meditação profunda de luz cedendo lugar a um estado de paz interior que estimula o contínuo avanço e busca de experiências iluminativas Toda a corte que o segue formando os estados de terror decorrente das perdas do trabalho, do afeto da família, da saúde, do dinheiro da traição e da morte desfaz-se como neblina ante o sol da realidade espiritual que se é em detrimento da aparência orgânica em que se encontra Somente através de uma análise bem direcionada é que se pode compreender que o medo não tem sentido mas exerce terrível pressão sobre o indivíduo conduzindo-o em determinadas situações a estados paroxísticos e alucinantes tem-se medo pelo que se ignora especialmente se a tradição o envolveu nos mitos que remanescem no inconsciente tomando forma de fantasma destruidor sempre em busca de mais recentes vítimas para devorá-las a sua psicologia aturde a organização fisiológica que dispara hormônios e neuropeptídeos na corrente sanguínea invadindo todo o corpo que lhe cede a presença transformadora o medo desencadeia a violência que jaz adormecida como herança animal aguardando o ensejo de desvelar-se e agredir mesmo que gerando mecanismos autodestrutivos também naquele que se faz rebelde ou agressor criado pelo intelecto sim por conta a criança que ainda não foi intimidada não havendo construído imagens mentais afligentes não tem medo quando os adultos lhe apresentam as ideias afligentes desenhando-lhe nos painéis mentais os clichês que caracterizam o medo e o que se lhe instala pode-se considerar esse sentimento como fundamental no que concerne é impedir o desenvolvimento espiritual do ser porquanto é diluente de muitos valores que estimulam o crescimento interior ainda na obra de André Luiz mais adiante ele nos conta sobre a sua ansiedade em estar diante do governador espiritual da colônia e a sua admiração em relação aos trabalhadores do Ministério de Elevação e União Divina diz ele pela primeira vez tive à frente dos meus olhos alguns cooperadores dos Ministérios da Elevação e União Divina que me pareceram vestidos em brilhantes claridades a festividade cedia tudo o que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante todo o capítulo é de descrição da beleza do momento e da situação de ansiedade e admiração de André e ele informa também que é impossível descrever a entonação doce e enérgica amorosa e convincente daquela voz inesquecível bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas do governador em linhas gerais o governador pede a atuação firme e fervorosa dos trabalhadores para os desafios que surgiriam em decorrência das dores e sofrimentos ocasionados pela grande guerra mundial e que não tivessem medo porque este é um tipo de sentimento que nos paralisa e impede que tomemos ações construtivas essas foram as principais considerações acerca do capítulo espero que tenham gostado desta unidade e até o próximo encontro